A Ingrid e a Giovanna, o objetivo era ela ganhar a prova para poder confirmar a vaga olímpica. É a dupla que mais foi medalhista do Brasil em nível internacional. Então, elas tinham que confirmar o resultado delas aqui ganhando a prova. A Ingrid é minha atleta e a Giovanna é atleta do hálito. Nós somos adversários pelo resultado final de cada atleta e do clube, mas a gente trabalha junto.